E o Hospital Auxiliadora está participando de uma campanha que pretende arrecadar gelatina que deve beneficiar no tratamento de pacientes com câncer. O repórter Emerson Willian tem mais informações. Uma campanha de arrecadação de gelatinas está sendo organizada por setores de entidades públicas aqui do município de Três Lagoas. Essas gelatinas vão ser doadas aqui para o Hospital Auxiliadora para auxiliar no tratamento do combate ao câncer. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Priscila Noia, que é responsável técnica pelo setor de Oncologia, que é da instituição, que vai falar para a gente sobre a importância dessa campanha de arrecadação. Priscila, conta para a gente como é importante arrecadar gelatinas aqui para o Hospital Auxiliadora. Olá! As gelatinas, elas são opção, porque os pacientes em tratamento quimioterápico, eles sentem muita náusea, vômito, boca seca. E a gelatina, por ser uma opção leve, refrescante e de fácil digestão, então os pacientes têm uma aceitação muito melhor em relação a esses alimentos. Mas assim, ele não pode ser utilizado como uma única fonte de alimentação. Assim, pacientes que têm dificuldade em decrutir, assim, alimentos sólidos, então a gelatina também entra nesse sentido de amenizar, né? Porque o paciente não sente dor e consegue ficar saciado. Pacientes também em cuidados paliativos, que têm uma diminuição do apetite também, pela diversidade de sabores, né? Então, eles conseguem deglutir melhor. Tem aquela... ele é leve, o paciente não sente náusea, não sente vômito. E também tem a opção também de dar a gelatina incolor. A gelatina incolor, ela pode ser colocada junto com suplementos, junto com shakes, que geralmente esses pacientes tomam, orientados pela nutricionista. Então, ele consegue colocar a incolor na alimentação deles. Vocês também distribuem kits para os pacientes, para eles fazerem a gelatina em casa, né? Isso, isso mesmo. Então, as doações que vêm para o nosso setor de oncologia, a gente deixa uma parte no hospital e a outra parte a gente distribui para todos os pacientes em tratamento. A gente monta os kits e eles levam para casa. Muito importante essa campanha e ver como que a sociedade civil se organiza para uma causa tão nobre, né, Priscila? Isso, porque a gente sabe que um diagnóstico de câncer é muito difícil, né? Tanto para os familiares como para o paciente. Então, assim, a sociedade se mobilizando para, na realidade, é uma ajuda, é uma demonstração de carinho e afeto por essas pessoas. Quantos pacientes nós temos em tratamento aqui na instituição atualmente? Em média, 300 pacientes. Priscila, algumas pessoas que estão nos acompanhando agora podem ficar interessadas em fazer a doação dessas gelatinas. Conta para a gente como que é, onde é que elas podem buscar? Tem alguns pontos de coleta aqui no município para fazer essa doação? Tem sim. Quem quiser doar, a gente tem um espaço que é o Pácio Municipal e temos também todas as redes de supermercado Nova Estrela. Quem quiser doar, pode estar deixando sua doação lá nesses pontos. Certo, Priscila. Muito obrigada pelas informações. A respeito dessa campanha, você também pode procurar no nosso portal rcn67.com.br sobre os pontos de coleta e sobre a importância também da gelatina aqui para a instituição. Eu volto com vocês aos estúdios.